E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Cá estou eu aqui de novo para apresentar outro carro que entrou em nosso estoque. Hilux, cabine dupla na versão SRX, ano de fabricação 2022, modelo 2022. Carro todo selado, 100%, original de pintura, todos os parabrisas originais, ok? Para quem não me conhece, meu nome é, eu trabalho com venda de carro. Vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, beleza? Então, vamos seguir o vídeo. Então pessoal, como eu falei, carro super conservado, beleza? Ano de fabricação 2022, modelo 2022, na versão aqui SRX, beleza? O carro sem detalhes, lanternas aqui ok, tampa aqui da caçamba ok também, tá vendo? Versão SRX, para-choque, ó, todo ok, ó, sensor de estacionamento, sem marcas, câmera de ré. Ó pessoal, protetor de caçamba, estado de zero, todos os adesivos ainda. Carro todo, todo, todo lacrado de fábrica. Ó, pneu usado aqui, ó, mais de meia vida ainda. Beleza, ó, com essas rodas aqui que saem no modelo SRX, né? 18, meias do pneu 265, 60, 18. Tá vendo? Todos Bridgestone, chassi aqui, ó, step, ó, nunca rodado, beleza? Vídeos aqui, ó, prazer Toyota original, maçanetas aqui, cromadas. Retrovisor aqui, cromada aqui com repetidor de seta, ó, os vidros aqui, ó, Toyota, Toyota, ainda tem aqui os adesivos aqui do Inmetro. Teto aqui, ó, para-brisa aqui, ó, Toyota, não sei se dá pra ver em vídeo aí, original ainda. Ó, pneu usado aqui, ó, todos, todos Bridgestone, não tem nenhum marco diferente não. Ó, faróis aqui, ó, neblina, do outro lado aqui, ó, tá vendo? Conta aqui com sensor, câmera frontal também, ó, tá vendo, ó, esse detalhe aqui em cromado. Tem um destaque aqui com Black Piano, né? Outro lado aqui, ó, pneus aqui, ó, também, Bridgestone, beleza? Ó, tudo ok, Toyota, 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 todos os vizos originais, ó, estribos, ó, sem marca de uso, nada. Outro lado aqui, ó, tá vendo? Os quatro pneus, todos Bridgestone, não tem nada diferente. As rodas também de liga leve, tudo ok, sem, sem ter arranhado em meio fio, né? Vou pensar o carro, bem conservado. Mostrar ali agora a parte aqui do motor. Ó, adesivos aqui ainda de fábrica, manta acústica aqui, ó, tem nada rasgado, tá vendo? Os parafusos aqui do capô, nunca mexido, da base lá também, plaquetinha, ó, da base do farol, nunca mexido, nada, ó, os faróis todos originais. Outro lado aqui, ó. Tá vendo? Nunca mexido, ó, parafuso aqui do capô também. Pro Toyota original. Radiador original, ó. Painel frontal, numeração sempre, eu falo de Hilux, tem que ter essa numeração. Se não tiver, porque já foi trocado por algum, algum motivo, né? Alguma pancadinha aqui de frente, entendeu? Fica variado. Bateria, ó, original ainda, Toyota. Tá vendo? Todos os cravos. Não sei se dá para ver aqui o painel frontal lá de baixo também, ó. Quando pega uma pancada em pena lá, dá para se ver. Então, pessoal, não tem muito o que mostrar, né? Motorzinho aqui todo enxuto. No final do vídeo aqui eu vou falar aqui preço, localidade, onde está o carro, nome da loja e quilometragem, beleza? Vou mostrar ali agora a parte interna. Ó, pessoal. Corro de porta. Ó o assoalho aqui, ó. Tá vendo? Bancada aqui toda original em couro, ó. Bem conservado. Com instinto aqui de três pontos, apoio de cabeça. Para os três passageiros, descansa-braço. Difusores de ar aqui de saída aqui para os passageiros. Porta revistas. Forro do teto aí, ó. Bem ao vinho, ok. Lado aqui do motorista aqui, forro de porta também, ok, ó. Descansa-braço revestido em couro. Detalhezinho aqui, black piano. Ó. De fábrica, o ex-dono nunca tirou, ó. Tá vendo? Os adesivos aqui ainda. Olha o adesivo. Parafuso aqui da culma, né, pessoal? Tá vendo? Nunca mexido nada. Tá, pessoal. Volante aqui multifuncional. Ó o couro. Revestido aqui, ó. Tá vendo, ó. Sem desgaste. Vendo os controles aqui de atendimento celular via botul. Coro de escondro, que é o piloto automático. Tá vendo? Câmera de ré aqui funcionando. Boa qualidade. Ar-condicionado digital. Acionamento aqui do 4x4. 4x4 reduzido. Sistema aqui de modo econômico, intermediário e modo power. E esportivo, né? Partida start-stop. Beleza? Ó, pessoal. Petrovisor fotocromático. Todo sistema de som JBL. Ó, tá vendo? Todo, todo, todo JBL. Retrovisores aqui. Retratos funcionando. Tudo, beleza. Então, pessoal. O carro aqui não tem muito o que mostrar, né? A gente trabalha com vendas e tem que mostrar só os detalhes. Mas o carro aqui é um carro 100% original. Beleza? Então, pessoal. Ó, estamos localizados aqui em Guaraciaba do Norte. Estado aqui do Ceará. A média aí de uns 300km de Fortaleza capital. Na região aqui da Serra da Ibiapaba. Esse carro aqui é da nossa loja parceiro Betânia Veículos. Temos lojas aqui em Guaraciaba do Norte. Tianguá e Parnaíba. Beleza? Precisando aí de picapes, caminhões 3 quartos, caminhões trucados, barulho, carroceria. A gente aí tem algumas opções aí. Beleza? Então, pessoal. Ó, o carro aqui. Hilux cabine dupla. Na versão SRX. O carro é ano de fabricação 2022. Modelo 2022. Cinza metálico. O carro aqui só tá com 25 mil. 530km rodados. Beleza? 25.530km rodados. Então, tá uma quilometragem muito boa para o ano, né? Certo? Valor desse carro hoje, pessoal. 275 mil reais. 275. 275 mil reais. Beleza? Quem quer pegar um carro aí de procedência. Beleza? Lembrando aí que a gente não trabalha com um carro com problema de renajud, justiça. Problema de segurador. Carro de leilão. A gente não trabalha com esse tipo de carro. Beleza? Se quiser pegar um carro aí todo desenrolado. Aqui, comprou o carro aqui. Transferência aqui é feita na hora. Beleza? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carro. Toda vida que eu venho aqui tirar umas fotos aqui, aproveito e faço um pequeno vídeo de demonstração. Beleza? Aí no canal aí já tem alguns vídeos aí de carros a vendas. Alguns foram vendidos, outros não. Beleza? Então pessoal, Hilux SRX cabine dupla 2222 na cor cinza metálico. Carro com 25.530 km rodado. Valor do carro 275 mil. Beleza? Vou deixar aí na descrição o meu Instagram. Caso alguém tenha interesse ou no direct do YouTube é só mandar aí uma mensagem aí que a gente responde o mais rápido possível. Beleza? Pessoal, quem gostou desse vídeo aí, dá um like. Quem não gostou, um abraço também. Quem não for inscrito, se inscreve, que a gente quase diariamente está postando vídeo de carros à venda. Beleza? Então é isso pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.